O Bumba Meu Boi recebeu hoje a certificação do título de Patrimônio Cultural do Brasil. Um reconhecimento à força da tradição que mobiliza há décadas milhares de pessoas nas comunidades maranhenses. O Bumba Meu Boi é considerada a manifestação folclórica mais forte da cultura popular do Maranhão. São 549 grupos existentes no Estado e hoje veio o reconhecimento em forma de título. Reflete a alma do povo maranhense e essa alma é uma alma que é cercada de várias influências por todas as etnias que por aqui passaram. O projeto que originou o título de Patrimônio Cultural do Brasil foi aceito pelo Ministério da Cultura em agosto do ano passado e hoje foi realizada a solenidade para concretizar esse reconhecimento. Exatamente um ano depois o Bumba Meu Boi do Maranhão recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Segundo o IPHAN, esse tempo foi necessário para se montar uma estrutura que colocasse em prática as ações que vão garantir a preservação dessa manifestação folclórica aqui do Estado. Nós temos dentro do plano de salvaguarda que vai ser elaborado em conjunto com todos, nós vamos procurar implementar as ações que apontarem nesse plano. Sejam as oficinas de transmissão de saberes, seja fortalecimento de locais de apresentação, seja todo um conjunto de ações que fortaleçam o Bumba Meu Boi do Maranhão. Os representantes de todos os sotaques de Bumba Meu Boi vão fazer parte de um comitê. Juntos com outras entidades vão trabalhar num projeto de preservação da memória dos grupos folclóricos. O que nós precisamos, o que é que o Boi precisa, qual é a dificuldade, como pode se guardar uma identidade nossa, preservando, dando continuidade a essa identidade cultural que é o Bumba Meu Boi do Maranhão.